Meu nome é Thalia Santana Machado de Assis, eu sou técnica em patologia clínica, graduada em ciências biológicas, com mestrado e doutorado em ciências da saúde, área de concentração em doenças infecciosas e parasitárias, e pós-doutorado em saúde coletiva, com ênfase em economia da saúde. Atualmente, eu atuo como professora do Cefete Campus Contagem, lecionando biologia, e também como pesquisadora colaboradora no Instituto René Rachou, Fundação Oswaldo Cruz, Minas Gerais. O meu interesse pela carreira científica, ele ocorreu durante a graduação, quando eu curso a disciplina parasitologia e fico muito impressionada com a epidemiologia das doenças tropicais negligenciadas. Na Fiocruz, eu faço meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado, sob a orientação da doutorana Rabelo, e eu fico muito envolvida com diversos projetos de pesquisa que estavam sendo desenvolvidos na instituição. Eu tenho atuado na linha de pesquisa avaliação de tecnologias em saúde. Essa área, ela engloba um campo multidisciplinar em que nós, pesquisadores, produzimos evidências científicas para subsidiar a tomada de decisão dos gestores e do Ministério da Saúde com relação às melhores e mais eficientes tecnologias disponíveis. Por exemplo, suponha que um novo teste diagnóstico, ele foi disponibilizado no mercado. Será que vale a pena o Ministério da Saúde adquirir esse teste, incorporá-lo ao SUS? Será que ele é melhor do que os testes que já estão em uso? Em especial, eu destaco o desenvolvimento de um projeto que avaliou o desempenho de um novo teste diagnóstico para a leishmaniose visceral humana. Na ocasião, nós avaliamos esse teste em quatro estados brasileiros. O teste, então, ele é validado e nós recomendamos que esse teste seja incorporado pelo Ministério da Saúde ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. E um ano depois, o Ministério, então, incorpora o teste aos serviços e o disponibiliza para a população. Eu, particularmente, sempre tive muito orgulho dessa linha de pesquisa, porque ela é uma linha muito aplicada a fornecer respostas para o nosso sistema de saúde para o SUS, do qual depende a maior parte da população brasileira. Em 2014, eu sou nomeada e passo a trabalhar no Cefete como professora. E eu trago comigo essa responsabilidade com relação aos meus alunos, de compartilhar o quanto é importante a carreira científica. Em especial, é muito importante que as mulheres se vejam representadas. Nós somos minoria em muitas áreas do conhecimento. Em todas as instituições, nós vemos machismo. Toda vez que uma mulher se coloca numa posição de liderança, de se dedicar à carreira científica, existe um olhar sempre de dúvida em relação a ela. Eu sempre estimulo muito as minhas alunas à carreira científica, que elas vejam que é possível fazer pesquisa. Nós sabemos que, hoje em dia, lugar de meninas, de mulheres, é onde elas quiserem estar, incluindo na ciência.